Foi um dia diferente, divertido e cheio de consciência ecológica para os alunos da Fundabem, a Fundação do Bem-Estar do Menor aqui de Pato Branco. As crianças e adolescentes sabem da importância de plantar árvores. Para respirar bom ar. Para que o ar fique melhor, né? Uhum. Tá bom. E você plantou uma mudinha? Sim. Foi fácil? Foi. Você recomenda que as pessoas plantem árvores? Sim. E não encontraram dificuldades para plantar as mudas. Bem facinho. É só pegar a planta, tirar do plásticozinho e põe adrento. E que espécie você plantou, você lembra? Aham. É caroba. O Andriã foi quem mais plantou árvores. Nem sei. Eu já bati o recorde. E a gente tem que salvar o planeta, né? Você bateu o recorde. Você plantou várias, né? É. É isso? É. Este é o segundo ano que os alunos da Fundabem plantam árvores na área da futura indústria da cooper-tradição. Entre os estudantes que estiveram nos dois anos, a Tiffany. Foi muito bom porque a gente está ajudando as pessoas futuramente. E, tipo, é bom ver o que você plantou e que as pessoas algum dia vão usar para poder, tipo, ajudar o meio ambiente e outras pessoas respirar melhor. Para a Fundabem, a ação ambiental é muito importante. É um marco para as crianças, um marco para a Fundabem e um marco para a cooper-tradição. Além de estarmos ajudando no meio ambiente, colaborando, e as crianças estão aprendendo de algo novo na prática, né? Então, está sendo de muita valia esse dia aqui. Entre as mudas plantadas ano passado e agora, são 600 novas plantas na área da indústria da cooper-tradição, que vai ter mais árvores depois da indústria instalada, no local, do que antes das obras. Fazer um plantio de uma árvore cada um, mas eles gostaram tanto que estão plantando mais, sabe? Então, eu acho que é um momento especial também para a vida deles, né? Para cuidar do meio ambiente, a gente está muito contente aí com esse reflorestamento que a gente está fazendo. Aqui vai ter que ser uma área exemplo para a cooperativa de como tem que cuidar do meio ambiente. É uma alegria ter eles junto conosco para a gente contar um pouco da história. Imagina essas crianças daqui a alguns anos voltando nesse mesmo ambiente e vendo as plantas, sejam frutíferas ou outra espécie, que são várias espécies que foram plantadas aqui. Gelson diz que todos os cooperados são estimulados a preservar. Neste ano, foram distribuídas 1.200 mudas para os cooperados. Eu sou produtor rural, sou agrônomo, então já está no meu sangue essa questão da preservação, essa questão da importância. E nós, como cooperativa, sou suspeito em falar porque eu entendo que nós temos o melhor modelo de acesso ao produtor rural, hoje no Brasil. É um modelo, na minha visão, sempre foi, mais justo. Temos um acesso muito próximo do produtor, do cooperado e, sem sombra de dúvida, é uma forma de a gente continuar preservando porque a gente tem que estar preocupado para todas as próximas gerações. As gerações que vão vir vão precisar encontrar condições de continuar o plantio das lavouras e continuar o desenvolvimento que o agro precisa. Tchau!